Oi meninas, oi pessoal que tá assistindo Esse é o vídeo que eu gostaria de mostrar pra vocês O que eu levo na minha Necessaire E provavelmente pra você ter chego nesse vídeo Você deve ter assistido o meu vídeo do que eu levo na minha bolsa Se você não assistiu e tem curiosidade de assistir É só clicar aqui Essa Necessaire eu comprei ela faz uns 6 meses Na Beauty Box Ela anda mais aqui tipo um corinho Uma camadinha de renda por cima E eu não lembro quanto eu paguei Eu não lembro se foi 29, se foi 39 Não me recordo Eu só sei que era o tamanho maior que tinha E eu gostei tanto dela Porque essa renda não suja E tá super forte, não desfiu nada Eu achei que ia desfiar, não aconteceu nada Tá firme e forte Então eu compraria de novo sim Então aqui está a minha Necessaire Ela não tem muitas divisórias Ela só tem um cantinho aqui Que dá pra guardar alguma coisa E só Eu vou começar mostrando, tirando os itens Que eu acho que fica melhor pra conseguir enxergar Então esse aqui é o meu quartetinho Ele tem... Ele é o número 4 da Verite Caite Nada mais é do que o meu kit de smokey eye portátil Que ele tem tipo um terracota Um branquinho, um marrom mais escuro E tipo um chumbo Só que ele é um chumbo bem... É... Acinzentado assim, sabe? Não tem mais pra cá Vou tentar fazer aqui na minha mão Ele fica meio brilhantezinho assim É legal Ele é bem legal pra fazer um smokey eye Então esse é o meu quartetinho Tem o pincelzinho dele também Só que ninguém usa esses pincelzinhos, né? Próximo item são esses lentes umedecidos da Rica Que eu super recomendo Que é uma maravilha essa marca Ele imita como se fosse uma latinha de refrigerante Abre aqui E aqui você passa o lencinho, né? Só que eu não trouxei porque o meu tava abrindo na minha necessaire E tava secando Mas eles tão aqui, ó É ótimo pra você limpar uma maquiagem borrada Limpar a mão, sabe? Eu sempre levo comigo Levo um perfuminho Pequenininho, ó Esse aqui É a versão de 50ml? Não Essa é a versão de 30ml Esse aqui é o da Lady Gaga É o Femme da Lady Gaga Eu sempre troco de perfume, assim Quando eu saía mais Eu levava mais, assim Praticamente toda semana Uma vez a cada quatro dias eu trocava Eu tenho vários pequenininhos Só que agora eu tô sossegando faixa Então eu tô levando só esse daqui Ou... Acho que o Fantasy e o Circus da Britney Spears São pequenininhos também que eu tenho Vou deixar claro que eu não estou recebendo nada pra fazer esse vídeo São minhas opiniões puras e sinceras Ele fala que tem um blush mosaico gold Do Boticário É... Make me Só que assim Se eu pudesse escolher duas coisas pra levar comigo Eu levaria uma máscara isso daqui Isso daqui serve para tudo Tudo Serve de blush Serve de iluminador Serve de sombra Meu, isso aqui é uma maravilha Uma maravilha completa Vale cada centavo Eu acho que eu tô no meu quarto Desse daqui É... A maioria deles Dois deles eu acho que eu usei até acabar E dois deles eu quebrei Mas é uma maravilha Especialmente esse douradinho E esse clarinho aqui embaixo Ah, agora deu pra ver Esses dois aqui de cima Meu, uma maravilha Maravilha, maravilha, maravilha Eu sou completamente apaixonada Se for levar duas coisas Eu levo isso E a minha máscara Falando em máscara Eu levo essa daqui, ó Que é o The Falsies Da Maybelline A versão inlavável Não é uma prova d'água Eu tenho esse cabuquinho Que é da Macrylan É, da Macrylan Que eu paguei acho que 3 reais Super baratinho, ó É muito fofinho isso daqui Vocês não tem noção Tá fazendo assim vai dando um soninho Um soninho Fazendo essa no soninho Voltando Então Esse é o O Kabuki Da Macrylan Que eu levo Eu levo também Esse olhinho aqui Da Inoar Que é um óleo Pra passar nas pontas do cabelo Esse BB Cream da Nivea Que ele Nada mais é Eu levo também Esse BB Cream da Nivea Que tá bem sujinho De tanto que ele fica na minha necessaire Como eu disse Alguns produtos estouram E quebram E etc E ele nada mais é Do que Um 5 e 1 Da Nivea Eu sou doida Pelos produtos da Nivea Eu vou fazer um vídeo Dos terminados do mês Vocês vão ver a quantidade De produtos da Nivea Que eu uso E que eu realmente uso até o final E aqui tá dizendo Que ele uniformiza Minimiza poros Controla o brilho Cobre marcas E previne sinais Porém O fator solar dele É só 10 E pra mim Isso é muito pouco Então eu tenho que passar Algum outro Complementando A minha cor É Pele clara Eu levo Essas duas sombras Aqui Da Quem disse Perenice A primeira É Esse daqui Esse daqui É o branquinho Que tá todo Quebradinho Coitada Nas porradas Que minha bolsa Dá né Fazer esse carnichão E tal E o marronzinho Que ele tá bem Inteiro ainda A cor do marronzinho Qual que é Vamos ver Eu não me lembro Mar Marrondito Eu acho É Marrondito E eu uso ele Sempre pra fazer Smokear E pra marcar o côncavo Eu sempre uso Esses dois aqui Basicamente Eu só troco a cor do meio Quando eu vou fazer Sempre esses dois aqui Os pincéis Que eu levo São esses Tirando o kabuki Um mais fofinho Um com cerda Artificial Esse daqui Que eu uso Pra marcar o côncavo Bem pouquinho Esfumar E esse bem fofão Então eu tenho Três com cerdas Naturais E um com cerdo artificial Esse daqui É mais pra passar glitter Alguma coisa assim Mais esfarelado O resto é tudo Pra fazer smoke E esfumar Eu também levo Essa caneta delineadora Da quem disse Berenice A cor é Pretolina Pretolina E eu gosto Pra caramba dela Por sinal É ela que eu estou Usando aqui Dá pra ver Porque o foco Tá aqui na frente Mas Essa daqui É a caneta Eu uso bastante Ela Eu compraria de novo sim Eu levo duas bases Mas pra que duas bases? É porque Eu tenho O hábito De fazer contorno Mas a minha cor É a beige 4 Da Mary Kay A Time Wise Que é excelente A pigmentação É perfeita E dura 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 Porque usa muito pouquinho Pra fazer a maquiagem E eu tenho Eu tenho a ivory 6 Um corretivo Ele é um protetor Ele é um protetor labial Eu sempre Outra informação Ou rever Artigos e vídeos antigos Acesse o meu blog BorreioRimel.com.br E é isso aí Beijos Tchau Tchau